Fala moçada, tudo suave? Voltando com os videozinhos aí do canal Esse vídeo aqui é pra fazer tipo um teaser, né? Da viagem que a gente vai fazer agora pra... Lá pro Acre, mais precisamente pro município de Brasileia, Epitácio-Holândia A gente vai tá dentro de alguns dias aí, vamos tá fazendo essa expedição, se é que pode dizer assim E vai ser bem da hora Vamos na SW4 Pra quem ainda não viu, vou tentar colocar aí no vídeo um trechinho dela pra vocês verem Ela não tá preparada, não tem... Preparada sim em termos, né? Ela não tá... Ela não tem aqueles pneus de... Aquele BF pra pegar atoleiro Tá originalzinha, não tem nenhuma modificação assim não O nosso trajeto inicial, o projeto inicial Era sair daqui pra Porto Velho Via BR319 Só que como alguns sabem aí O pessoal daqui da região, até de fora também, que já passou no... Passa em todas as mídias aí A situação que tá a nossa BR, né? A Estrada Fantasma A 319 aí, que tem o trecho do Meião Recentemente, tá saindo aí uma reportagem de vários... Vários trilheiros que tão fazendo esse... Esse percurso Com muita dificuldade ainda Com o carro preparado pra trilha, pra atoleiro e... Tão passando baixo por lá Então nós resolvemos abordar esse... Abortar, aliás, né? Esse trecho aí da... Da 319 Aí o que nós vamos fazer é colocar o carro numa balsa Daí na balsa ele chega até Porto Velho Aí pra Porto Velho a gente pega o avião e lá pega o carro Aí de lá... Acho que é pela... 364, acho que não Não lembro qual é o nome da... O nome da estrada que vai de Porto Velho pra Rio Branco Mas é esse é o trecho que a gente vai fazer Aí de Rio Branco segue pra... Segue pra... Pra Zleia, que é o nosso destino final É... É interior do Acre, né? Então... É mais tranquilo E é isso aí, moçada Eu vou tentar... Vou tentar gravar... A maior parte da... Dos trechos da estrada E do que a gente for fazendo por lá Como é que vai... Como é que vai ser a viagem O roteiro, tudo Vou tentar fazer uma... Tentar fazer um vídeo Um documento... Bem documentado do que a gente tá fazendo Que a gente vai fazer Os trechos, os caminhos Enfim, vai ficar... Vai ficar um negócio bem legal Eu vou tentar fazer... Tentar fazer um... Um documentário bem top aí pra vocês Aí eu não sei quando é que... Quando é que o próximo vídeo vai ao ar Se já vai ser no... Dentro da... Dentro da viagem Vou tentar... Vou tentar fazer um backup dos vídeos Que for gravando É... Já no decorrer da viagem Só não sei se vai dar... Vai dar pra enviar pro YouTube E postar Mas é... É isso aí Dentro de alguns dias Vamos estar fazendo essa... Essa expedição aí Vou tentar gravar aí de volta Que se lasque É isso aí Valeu E até o próximo vídeo